O terceiro X-Fight MMA, antes do evento, os atletas passaram pela pesagem e foram apresentados aos seus adversários também. O evento promete levar um bom público. Serão 14 atletas que em 7 lutas vão disputar os melhores lugares. Esse é o terceiro evento realizado na cidade que vem ganhando adeptos ao esporte nos últimos anos. É uma expectativa muito maior agora e depois dessa pesagem, fiquei animadíssimo, o pessoal aí preparado para lutar. Todo mundo querendo lutar. Estou muito feliz, cara. E a expectativa é a maior possível. Até agora já foram quase 1.500 ingressos vendidos. O público vai comparecer, vai prestigiar o evento, um evento diferente, está na moda, o MMA veio para ficar. Hoje já é o segundo esporte mais divulgado no Brasil. Os maiores ídolos do mundo são brasileiros. E é isso aí, cara. Vamos tentar fazer um evento legal aqui. Vamos trazer o atleta oficial do UFC, regra do UFC. E eu tenho certeza que também nós estamos fazendo um evento para ajudar os atletas aqui da região, aqui do interior, para conseguir lutar eventos maiores. E é isso aí. É bacana que hoje nós temos um lutador de matão. Você acredita que nos próximos eventos mais pessoas vão começar a treinar nas academias? As academias cada vez mais estão recebendo atletas para poder fazer esse tipo de competição? Eu até gostaria se você pudesse depois conversar com os professores de Araquara. Depois do evento de outubro, assim, o número de praticantes aumentou muito. Tenho certeza que aqui em Matão também vai acontecer isso. É um incentivo a mais. O pessoal está treinando, vai ver que é um esporte legal, é desrespeitoso. As pessoas acham que é violento, mas não é. Tem regras. E indo lá vai poder conferir isso aí. Após a pesagem, os atletas também posaram para as fotos e o primeiro encontro dos lutadores ficou somente nos olhares, prometendo uma boa luta. Bom, estamos ao lado de um único matonense que vai estar nessa competição, que é o Douglas, né? Na categoria até 70 quilos. Douglas, como é que é pela primeira vez em Matão? Estão mostrando um pouquinho desse seu trabalho. Isso, primeira vez. Inclusive a minha estreia no MMA, já que eu sou um atleta oriundo do jiu-jitsu. E estou estreando, estou ansioso. Espero toda a população matonense estar comparecendo lá para torcer para a gente. Você acha que essa competição cada vez mais está crescendo e isso acaba também divulgando aqui na nossa cidade? Isso, é uma competição que está... O MMA está crescendo mundialmente e Matão, agora graças ao empresário Chico, está investindo pesado nisso. E logo, logo outros atletas de Matão com certeza vão estar lutando também, não só eu. E você está pensando em comprar...